Carlinhos Caissara Bom dia, eu já me decidi, eu não te quero mais Vou sofrer uns dias, mas depois eu vou ficar em paz Isso foi o que minha boca me sonhou pra te convencer Os meus olhos me entregaram, não era o que eu quis dizer O meu coração é fraco perto de você, ai meu Deus Pena pra eu ter pensado antes de ficar com você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu tentei brincar com seu coração, mas virei brincando nas suas mãos Eu me apaixonei por você Seu coração é comprometido e não me falou Você tem alguém em sua vida, você me enganou O meu coração é fraco perto de você, ai meu Deus Pena pra eu ter pensado antes de ficar com você Eu me apaixonei por você Eu me apaixonei por você Eu tentei brincar com seu coração, mas virei brincando nas suas mãos Eu me apaixonei por você 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 Carninhos Caixara Só meu sábio que o meu olho vai chorar pra te esquecer Ai, doer Mas vou ter que te tirar da barra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Ser tontade Eu vou ter que engolir sempre essa decepção De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu que desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um tris É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora E nunca quis ser mais ser a ex do meu coração Namorando, não Namorando, é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando, não Namorando, não De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu que desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um tris É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora E nunca quis ser mais ser a ex do meu coração Namorando, não Namorando, é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando, não Namorando, é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora E nunca quis ser mais ser a ex do meu coração Namorando, não Namorando, é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando, não Namorando, não Carlinhos Caissara Você pode mudar de cidade, estado ou país Mas não vai esquecer minha bagagem de amor no seu pente Você pode pedir por garçom da nossa canção preferida Já é tarde, você já ouviu, já tô com sua ferida Você pode beijar outras loucas Mas não é como a principal O beijo de quem você não é fora do normal Você pode excluir meu contato Que está na sua mente gravando É inútil tentar esquecer e se contradizer com amor programado Me fala quando foi a noite Que não se lembrou de mim Depois que me tirou da sua vinda Eu sei quem é esse orgulho Aí tem prazo Não demora se arrepender Estou aqui esperando por você Não demora se arrepender Estou aqui esperando por você Você pode beijar outras loucas Mas não é como a principal O beijo de quem você não é fora do normal Você pode excluir meu contato Que está na sua mente gravando É inútil tentar esquecer e se contradizer com amor programado Vem fala quando foi a noite Que não se lembrou de mim Depois que me tirou da sua vinda Eu sei quem é esse orgulho Aí tem prazo Não demora se arrepender Estou aqui esperando por você Não demora se arrepender Estou aqui esperando por você Carlinhos Caixara Sem vontade de me sorrir Acontecer Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos te contar E aí vai ser a hora certa Pra te visitar Oiê Esse aqui é o meu acerto Agora eu acertei em cheio Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez Pela primeira vez Mas não se estressa Mas não se estressa Me beija na boca Ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Qualquer ida no banheiro Vamos te contar E aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Esse aqui é o meu acerto Esse aqui é o meu acerto Oiê Esse aqui é o meu acerto Esse aqui é o meu acerto Oiê Pela primeira vez, no meu lado esquerdo, tem alguém que me ama direito. Pela primeira vez, no meu lado esquerdo, tem alguém que me ama direito. Pela primeira vez, no meu lado esquerdo, tem alguém que me ama direito. Pois é, eu já senti, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Você fez comigo, agora você quer um outro amigo que não passou de um espinho. Agora você quer conforto no corpo mais duro que o chão. Eu lembro que um tempo atrás você disse, siga seu caminho. Agora eu te vejo desse jeito, eu passo assim com as mãos. Ah, então você me esqueceu, né? Pois é Meu coração pertence a outra pessoa Meu coração pertence a quem merece ter Agora sim, você é o caminho, não é boa Não pense que tô me vingando de você Quando eu me disse Se chama saudade Como é que você sabe? Pois é Pois é Eu já senti É ruim, né? Pois é Pois é Você fez comigo Agora você quer um outro amigo que não passou de um espinho Agora você quer conforto no corpo mais duro que o chão Eu lembro que um tempo atrás você disse se dá seu caminho Agora eu te vejo desse jeito, eu faço assim com as mãos Ah, então é assim, né? É Ah, então você me esqueceu, né? Pois é Meu coração pertence a outra pessoa Meu coração pertence a quem é esse tempo Agora siga seu caminho, não vou lá Não pense que tô me vingando de você Meu coração pertence a outra pessoa Meu coração pertence a quem é esse tempo Agora siga seu caminho, não vou lá Não pense que tô me vingando de você Carlinhos Caissara Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não amei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no envio e aí eu desviei Somando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu penso E toda vez que eu vou pra deixar Eu deixo quento E que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Eu deixo quento E que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe Eu sigo mais perto, não sei o que ela fez comigo Sou um cobarde assumido, e o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Ai, quem disse que eu enviou? Sou um mundo que eu penso, a gente não volta Ai, a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra vencer Ela, eu deixo quieto E quem às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe, eu sigo mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um cobarde assumido, e o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Ai, quem disse que eu enviou? Ei, que se achou, é isso? 2.0 Carlinhos Caixara Vem dança, estou te ligando, amor nesse momento Me fazia falta escutar de novo Só por um instante, sua inspiração Desculpa, sei que estou cadando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração, mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade É tanta saudade, morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Estou morrendo Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade, morando em meu peito Vida, devolva-me o ar Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios As noites me trazem As noites me trazem Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Amor Eu vou te amar pra sempre Eu não vou mais te perder Se perder Foi Deus Que uniu a gente Não temos nada a temer Meu coração de pedra Finalmente amoleceu Finalmente amareceu Você é tudo o que sonhei Feita só pra mim Feita só pra mim Pois eu nunca imaginei Pois eu nunca imaginei Amar alguém assim Amar alguém assim Amar alguém assim Eu sei você pra mim Um, meu amor Eu sei você pra mim Eu sei você pra mim Me sou eu Amor Eu vou te amar pra sempre Eu não vou mais te perder Foi Deus que uniu a gente Não temos nada a temer Você é tudo o que sonhei Feita só pra mim Feita só pra mim Pois eu nunca imaginei Amar alguém assim Amar alguém assim Passei a acreditar Em tudo na vida Depois que você Me deu seu amor pra mim Eu amo você Eu nunca imaginei Amar alguém assim Amar alguém assim Deus fez você pra mim Carlinhos Caissara Carlinhos Caissara Se você abre a foto Da gente ainda A saudade azul A saudade está no nível 2 Se você me difama Pros outros e chora Depois A saudade está no nível 2 Se as compras do supermercado Que mandava pra uma semana Tá durando um mês A saudade em Japão A saudade já passou do Deus Se aparece uma barata no quarto E sem querer me chama Ele tem certeza Ele tem certeza que ainda me ama Se ainda sente o gosto do meu beijo E ainda sonha e sente o cheiro Do meu somão e meu travesseiro Quer pagar meu contato e tem medo É um cargo de guerra e a saudade Vindo no meio Dos dois idiotas Esperando quem liga primeiro Se você abre a foto Da gente ainda A saudade está no nível 1 Se você me difama Dos outros e chora Depois A saudade está no nível 2 Se as compras do supermercado Que mandava pra uma semana Tá durando um mês A saudade em Japão É só do 3 Se aparece uma barata No quarto e sem querer me chama Ele tem certeza que ainda me ama Se ainda sente o gosto do meu beijo E ainda sonha e sente o cheiro Do meu somão e meu travesseiro Quer pagar meu contato e tem medo É um cargo de guerra e a saudade Vindo no meio Os dois idiotas Esperando quem liga primeiro Vou sofrer do meu amor Nem me fala Nem me fala Vou te amar Eu tenho sofrido demais Vou sofrer do meu amor E me fala Vou te amar Eu tenho sofrido demais É não sempre você Não deixa Eu mostrar o meu lado bom É demais pra minha cabeça Esquecer que foi tão bom Foi assim O meu coração O meu coração se entregou É demais pra minha cabeça O meu coração se entregou Quando a vida venceu Só se não que lhe Eu me entreguei Só tentei Se esquecer Mais não consegui Carlinhos Caissara Toda hora estou Cuidado de você Que me abandonou Me fazendo sofrer O destino fez Nossa história de amor Não posso aceitar Este sonho acabou Se tivesse um pouco mais Já não posso suportar Por mim que estou sofrendo assim Bota aos meus braços Vem me amar Te amo Vem ver Hoje eu preciso ter Você de novo aqui Baby Se um dia você voltar A mão Com certeza vai agravar A mão Nessa louca paixão Que expande sem pudor Eu sei quem vai Parlinhos Caissara Diga que esse amor Não foi ilusão Parei de fugir A nossa paixão quando me entreguei Tudo pra você foi de corpo A muita noção Te amo Bem, bem Hoje eu preciso ter Você de novo aqui Aqui Bem, bem Oh, 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 oh Oh, oh, oh Bem que eu tentei Mas não pude esquecer Estreitar a minha vida Me entreguei todo pra você Tanto tempo faz Será que não lembra? Pra viver entre as estrelas Me leva Tanto tempo faz A gente vai ser feliz A dor que eu senti Tanto tempo faz A falta que você me faz A falta que você me faz Se você levanta Matando o coração Vai mostrar por você A dor que eu senti A dor que eu senti Me fez perceber Não vivo sem você Não vivo sem você Carlinhos Caissara Carlinhos Caissara Eu do dia Eu do dia e você Você da noite A mais perfeita Aluminão Você é água Eu sou óleo Eu sou óleo Você é gelo Eu sou vulcão Você é oito Eu sou oitenta Você é sim Eu sou não Sou caquito Você é balão Se abraçando Sem medo da explosão Caquito Você é balão Se abraçando Sem medo da explosão Eu caquito Você é balão Se abraçando Sem medo da explosão Eu caquito Você é balão Está abraçando sem medo da explosão Você é algo, eu sou óleo Você é gelo, eu sou vulcão Você é oito, eu sou oitenta Você é sim, eu sou ou não Sou caquito, você é balão Se abraçando sem medo da explosão Caquito, você é balão Se abraçando sem medo da explosão Eu caquito, você é balão Você é abraçando sem medo da explosão Eu caquito, você é balão Você é abraçando sem medo da explosão Carlinhos Caissara Carlinhos Caissara Sabe quando a gente termina um relacionamento Sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso Ainda estou fazendo Eu já adorrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não Acha alguém Só acha amor incompatível Oi bonde Desculpa a cara de pão Mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxer E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi bonde Desculpa a cara de pão Mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxer E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar ainda não é tarde Oi bonde Eu já aborrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não Acha alguém No nível Só acha amor incompatível Oi bonde Desculpa a cara de pão Mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxer E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi bonde Desculpa a cara de pão Mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxer E a gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi bonde Desculpa a cara de pão Mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxer E a gente sabe que nunca foi falta de amor Essa falta de maturidade Fala que é pra te buscar ainda Não é tarde Oi, Valdir Caminhos Caixara Arrasque as minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem Um retrato que te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz Um retrato que te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Arrasque as minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem Um retrato que te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz Um retrato que te dei Se ainda tens, não sei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Ali é nada na voz Caralho MP Produções 82535772 Bota pra bater no paredão aí Ela cansa de tremer Ela falou que quer uma nova Eu falei que é uma novinha Que eu lancei uma da hora Cansa de tremer Que quer uma nova Eu falei que é uma novinha Que eu lancei uma da hora Muda pra direita Muda pra esquerda Muda pra direita Muda pra esquerda Se prepara que é agora Muda rebola 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 Na viola Na viola Na viola Na viola Na viola A Dega do Bodeguinha Tigue paredão Van Damme paredão Dezé motis Armengue paredão Alice com essa porra Viário, você é fácil Lar das Pizzas Lar das Pizzas É o pique, bebê Essa noite eu sonhei com você fazendo amor Essa noite eu sonhei com você fazendo amor De repente você chega com uma cara de safada Querendo fazer o sexo do gemelo e eu botando Luiz Pagodão.net Eu e você dentro do motel transando Metendo, 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 metendo Dentro do motel transando Eu e você, dentro do motel transando Em nome da HG Produções, o Ibson Gravações K.O. Fidegona Essa noite eu sonhei com você fazendo amor Essa noite eu sonhei com você fazendo amor De repente você chega com uma cara de sacada Querendo fazer meu sexo, hoje em dia eu botando Eu e você, dentro do motel transando Eu e você, dentro do motel transando Eu e você, dentro do motel transando Metendo, 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 metendo Dentro do motel transando Eu e você, dentro do motel transando Essa noite eu sonhei com você fazendo amor Essa noite eu sonhei com você fazendo amor De repente você chega com uma cara de safada Querendo, fazendo sexo, rebelião, botando Eu e você, dentro do motel, transando 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 Em nome da HG Produções, o Ibsen Gravações K.O. Fidegona Essa noite eu sonhei com você fazendo amor Essa noite eu sonhei com você fazendo amor De repente você chega com uma cara de safada Querendo, fazendo sexo, rebelião, botando Eu e você, dentro do motel, transando Eu e você, dentro do motel, transando Eu e você, dentro do motel, transando LuizPagodão.net K.O. Fidegona Se o dia eu dei amor, hoje eu quero a putaria Se o dia eu dei amor, hoje eu quero a putaria Eu vou foder gostoso a sua tcheca todo dia Eu vou foder... Fala pra mim Lia, vai, vai, vai Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Ele é gato grave É qualidade para seu paredão Machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca xarequinha Se um dia eu quis amor, hoje eu quero a putaria Eu vou sentar gostoso na piroca chapadinha Se um dia eu quis amor, hoje eu quero a putaria Eu vou sentar gostoso na piroca chapadinha Se que é amor, fez o tempo putaria Se que é amor, fez o tempo putaria Se que é amor, fez o pento... Vai, 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 vai Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Eu machuco, machuco, machuco a xarequinha Eu machuco, machuco, machuco a xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Se que é amor, fez o tempo putaria Se que é... vai, 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 vai Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca a xerequinha Machuco, machuco, machuco a xerequinha Machuca, machuca, machuca a xerequinha É o manhão Raul MC Deve ser tentação Deve ser tentação Não é normal Ela diz só seria uma dança Depois disso não temos mais nada Eu disse fui acompanhado Minha dama foi ao banheiro Mas aceitei Com ela eu dancei Umas duas ou três quisomba Esperando minha dama volta Daí ela pegou no meu braço E insistiu e me levou pro quarto E trapou a porta e fechou a janela Finalmente apagou a luz Me agarrou me falou baixinho Que agora estamos sozinho Eu fiquei mudo Eu já nem sei dizer Se isso é tentação Do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola baixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação Do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola baixo Sei que eu não vou suportar Eu tentei resistir Mas a força dela é maior Ela tava insistindo Eu dizendo me solta por favor A bagunça que ela fazia Eu nunca vi um dia Essa miúda faz magia Daí ela pegou no meu braço E insistiu e me levou pro quarto E trapou a porta E fechou a janela Finalmente apagou a luz Me agarrou me falou baixinho Que agora estamos sozinho Eu fiquei mudo Eu já nem sei dizer Se isso é tentação Do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola baixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação Do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola baixo Sei que eu não vou suportar Deve ser tentação Deve ser tentação Deve ser tentação Deve ser tentação Não é normal Sei que isso não é por acaso Sei que ela vinha me caçando Sei que ela vinha me caçando Cai na sua armadilha sem saber Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola baixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça Me rebola baixo Sei que eu não vou suportar Já me toca Já me toca